O 15M, que é o Movimentos Indignados, aconteceu justamente a explosão do 15M um pouquinho antes da eleição do Rajoy, que é o atual presidente do governo. Lá é uma democracia bipartidista, então é bastante difícil conseguir com que esses movimentos em tão pouco tempo tenham já uma representação institucional. Um dos gritos de guerra lá era um que não nos representa, e o outro era por uma democracia real, né? Democracia real já, que foi o início inclusive do Movimento 15M, foi com esse movimento democracia real já, que foi mais localizado até em Barcelona, iniciou, digamos, né? Mais localizado na região da Cataluña, em Barcelona, e depois foi incorporando outras bandeiras e tal, mas certamente é um problema de representação ou de comunicação das instituições com a população, né? Eu percebo que tem muito, na Espanha, muito mais talvez do que em outras partes do que aqui no Brasil, talvez, porque lá as instituições ainda são, tem ainda um resquício grande da ditadura franquista, então ainda são muito fechadas em alguns aspectos, né? Por exemplo, não existe uma lei de transparência, não existe lei de acesso público à informação. O ano passado, quando eu estava lá, o governo estava aprovando a lei de transparência do Poder Executivo, e era uma lei super, assim, cheia de interpretações, cheia de subterfúgios e tal, então, lá eu acho que tem ainda um problema maior de comunicação também, né? E de transparência que leva essas pessoas a pedirem esse tipo de democracia mais direta e mais participativa. Até a nossa geração, as pessoas ainda têm muito um vínculo com o partido, com a ideologia, com conceitos de direita, de esquerda e tal, que eu acho que eu vejo que essas novas gerações contestam bastante, né, esses conceitos que a gente tem, que eu acho super legal isso, eu acho que é uma... acho que não é impossível que um partido se estabeleça de outra maneira, né? Eu acho que são linguagens que vão sendo incorporadas à política e que, bom, podem ser revolucionárias e podem não dar em nada, né? Podem, talvez, não se adequar ao sistema, porque eu acho que a grande confusão que se dá hoje é justamente essa, né? Que a gente tem um sistema que está armado de uma maneira e que essas pessoas estão tentando, as que acham que deve se reformar o sistema e não romper com ele, né? Estão tentando interagir com ele com uma nova lógica e aí, talvez, é que seja o problema de conseguir adequar essa lógica deles dentro desse sistema. Enfim, essa é uma coisa meio complicada, mas eu acho que sim, eu acho que é super válido que se coloque novas formas de organização, novas formas de se pleitear a política. Eu acho que o grande valor que tem em toda essa discussão é de se entender que a política não é restrita aos partidos. Então, quero convidar a todos para participarem de seminários sobre crise da representação e renovação da democracia, que é uma coisa fundamental, que todos nós da sociedade devemos estar atentos e espero que nos encontremos lá. Legenda Adriana Zanotto